Ae, grave mortal, o seu grave, explode cachorro Copo, copo, copo sedutor Eu tô tacando sem penar nessa cadeira Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, canta o copinho A novinha linda que mora aqui no ar Doce é cheia de pop no ar Soltar o beat, com as duas mãos Copo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vai soltar o beat, fudeu Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Ae, grave mortal, o seu grave, explode cachorro Bum, 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 bum gostosão Rebola lentim, rebola lentim, rebola lentim Copo, copo, copo sedutor Eu tô tacando sem penar nessa cadeira Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Sei que você tem vontade Sei que você tem vontade E aí para o copinho A novinha linda que mora aqui no ar Essa ideia de papinho no rock que eu não sei Soltar o bitch, com as lousas do meu beat Olha pra você tudo louco, por isso que o Doninho assim cantou Soltar o bitch, fudeu, né? O que pode eu? Brata, brata, não tem nada, não é? Seu trabalho, você nem é fe PROTA DE SOU Eu faço pra憧ê Deixa la tá, deixa la a vontade Você tá no inferninho, é tua maior felicidade Deixa eu falar a vontade Você tá pro seu irmão, é tua maior felicidade Aê, grave, moidal, o seu grave, explode, cachorro